Você lembra ontem que nós falamos sobre o top trend do Twitter, trend top do Twitter, que são os assuntos mais comentados do Twitter? Estava lá a hashtag SOS Teresina, a população se manifestando e cobrando não só transporte, mas cobrando também moradia, cobrando educação, cobrando saúde, uma manifestação dos teresinenses contra o prefeito doutor Pessoa, contra a administração atual. E essa hashtag marcava uma manifestação para hoje. E essa manifestação ocorreu. Várias entidades em protesto contra a gestão do atual prefeito. O repórter Raimundo Lima cobriu o manifesto durante toda a manhã e você acompanha os detalhes agora. Prefeito que não rateia, merece para a cadeia! Prefeito que não rateia, merece para a cadeia! Nesse momento, o movimento de trabalhadores já está aqui no centro da cidade, próximo da Praça Rio Branco, exatamente na rua Areolino de Abreu, em frente à sede do INSS. É uma passeata que reúne professores da rede municipal, da rede estadual, trabalhadores de ônibus urbanos, que fizeram essa passeata em conjunto para protestar contra a situação em que eles estão vivendo de busca por salários, de busca por direitos. São cerca de mil pessoas que estão ocupando, neste momento, a rua Areolino de Abreu. E o destino desta passeata é o Palácio da Cidade. Nós estamos sempre abertos ao diálogo, nós estamos buscando isso dentro do início da nossa gestão. Buscamos a prefeitura, buscamos a S-Trans, buscamos o CETUT e estamos esperando uma resposta deles. Mandamos três propostas, uma reduzindo o nosso ticket de R$ 611 para R$ 400. O plano de saúde, que era 60% pela empresa, dividindo ao meio. Estamos pedindo o salário de 2019 com reajuste agora de 2021. A menor proposta que a gente botou é essa, perdendo, que nós já estamos em 2022. O salário de 2019 com reajuste agora de R$ 10,6 e nem isso eles responderam. Aqui próximo do Palácio da Cidade, a gente já encontra uma barricada formada por veículos da Secretaria de Trânsito, Superintendência de Trânsito. E aqui do outro lado a gente mostra que a passeata está se aproximando. Passeata é essa que tem a intenção de chegar ao Palácio da Cidade. E que já vai encontrar essa barricada aqui, digamos assim, essa interrupção da avenida. Devagarinho. Ok. 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 O Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas, que reúne centrais sindicais, sindicatos, movimento de juventudes e movimento popular, se reúne no início da semana no sentido de fazer esse ato unificado em defesa da educação, do transporte e da moradia, porque os governos e os patrões não estão dando a mínima para a população. E nós queremos retornar para as aulas presenciais. Os motoristas e cobradores também estão querendo trabalhar, mas o CETUT não cumpre o direito deles e fica jogando a responsabilidade, cobrando o absurdo da prefeitura. E a prefeitura é irresponsável, porque poderia, inclusive, uma promessa do atual prefeito, que é criar uma empresa de transporte público. E nós iamos mostrar que é possível pagar um salário digno e ainda ter a condição de renovar a frota. Mas só que eles temem os empresários e a própria proposta do prefeito não vai ser cumprida. Vamos exigir essa negociação. Exigimos uma empresa de transporte público, os 19% do pessoal que é do transporte e os 33,24% que está previsto na lei federal e que nem o governo do estado. E nem o governo municipal está cumprindo. Música Os manifestantes encerraram a passeata aqui na Praça da Liberdade, exatamente ao lado do Palácio de Karnak, sede do governo do estado. Aqui eles vão permanecer por alguns minutos com falas e mais protestos. Você acompanhou aí então todo o percurso da manifestação até o final. Raimundo Lima acompanhou todo o percurso, conversou com participantes, representantes de entidades e é um movimento que tem crescido. E a demonstração deste crescimento é o que você acabou de acompanhar nas imagens que nós mostramos na reportagem do Raimundo Lima. A insatisfação da população, a indignação da população, a falta de paciência da população, porque já se esperou demais. Estamos com 15 meses, 16 meses da atual gestão e praticamente nada mudou. Aliás, mudou para pior. Galeria que foi prometida resolver em 40 dias não resolveu. Transporte público que foi prometido resolver em pouco tempo não resolveu. Aí, além destes problemas que não foram resolvidos, você tem outros que surgiram, que são tão simples de resolver. Vou bater de novo nessa tecla, onde nós mostramos os portadores de deficiência em uma manifestação cobrando qualidade nas vans que fazem o transporte eficiente. A gente mostrou aqui vans sendo empurradas, porque não tem manutenção. Nós mostramos aqui ambulâncias do SAMU sendo empurradas com pacientes dentro da ambulância, porque não tem manutenção. Então, se uma gestão que não consegue resolver uma frota, estou falando, fazendo um comparativo em termos de quantidade, se uma gestão que não consegue resolver uma quantidade infinitamente menor de ambulâncias, quando se compara com a frota de ônibus, não consegue resolver uma quantidade infinitamente menor de vans, quando se compara com a frota de ônibus, como é que vai resolver esse problema? Como é que vai resolver esse problema? Ou será que está havendo uma parte que quer, outra parte que não quer na prefeitura? Quem é que manda mesmo nessa prefeitura? Quem é? Quem é que assina? Quem é que tem a caneta? Porque está faltando aí uma pessoa para bater o martelo, para resolver esse problema.